no Conheça Minha Cidade, convidada especial. E aqui na cidade de Colorado nós estamos na sede da ASICOL, Associação Comercial e Industrial de Colorado. Aqui temos o banner que identifica esta entidade que realiza um trabalho aqui junto ao município. Ao meu lado está a presidente da associação, a Márcia Sivarte. Márcia, seja bem-vinda aqui ao programa Conheça Minha Cidade. Tudo bem? Olá, Jorge, tudo bem? Tudo bem aos ouvintes do programa e é com grande prazer estar com vocês hoje aqui pra falar um pouquinho da nossa associação. Fala um pouco então sobre a trajetória dessa entidade da qual tu tá há quanto tempo aqui já à frente agora com o presidente? Bom, eu tenho uma trajetória bem curta, a gente iniciou em junho de dois mil e vinte e dois, mas a associação está em atividade desde agosto de mil novecentos e noventa e um, então já está trinta e dois anos no presente no município. Fala um pouquinho sobre as ações da entidade aqui em Colorado. Bom, a gente tem um quadro de associados não muito grande, nós temos trinta e oito associados, mas o nosso município é um município pequeno, então acho que pelo número de habitantes a gente tem uma associação, um quadro bom, né? Hoje a gente conseguiu implantar no município, depois que eu iniciei minhas atividades, a gente conseguiu implantar o programa SCPC, que é consulta a cadastros negativados, que era um anseio de muito tempo do nosso associado e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu implantar, a gente tem um plano de saúde que a gente fornece não só para o associado, mas também para todos os munícipes, no caso, se alguém, outros comércios que não são sócios precisarem fazer consultas, coisas nesse sentido, a gente também ajuda toda a população com isso. De que forma assim a entidade participa junto com a administração para poder atender os anseios da comunidade? Com a administração a gente fez um trabalho bem expressivo em setembro agora de 2022, que a gente fez a Expo Colorado comemorativa aos 60 anos do município em parceria, foi uma feira assim bem grande, passou mais de 40 mil pessoas no município e a gente fez uma parceria assim muito bacana, bem legal. É uma parceria que pode se firmar para outros anos, não é? Com certeza, estamos dispostos a sempre trabalhar juntos. Para quem quer se associar, e falando das vantagens de ser integrante aqui da Asicol? Para quem quiser se associar, é só chegar até aqui, então é só procurar a gente que estamos à disposição. Feliz por estar aqui em Colorado? Com certeza, nasci, me criei aqui e pretendo morrer aqui. Esta é a Márcia Sivarte, que preside a Asicol, Associação Comercial e Industrial aqui de Colorado, entidade que está em atividade desde agosto de 1991, e ela, por seis, sete meses, está aqui à frente desta entidade. Bastante sucesso para você, é o que nós desejamos. Programa Conheça a Minha Cidade, aqui em Colorado, Rio Grande do Sul. Comercial e Industrial